E aí, gente, vou indicar aqui pra vocês um filme que com certeza vocês vão gostar, que é inspirado num conto do Stephen King e eu gostei muito, que é O Telefone do Sr. Harrington. Traz aqui o... esqueci o nome dele, mas ele é um dos atores lá do It novo. E tem o Donald Sutherland também, que eu gostei muito também, eu gosto muito dele, e foi muito legal de assistir ele ali. E o filme principal, vamos dizer assim, o plot principal é que esse guri, desde novo, começa a ler pra esse senhor que já não consegue ler por conta própria, assim, pela velhice. Só que ele é tido como um, vamos dizer, tipo um mafioso ali da cidade, as pessoas têm um pouco de medo, ele é super rico, vamos dizer assim. E o guri fica lendo pra ele por anos e anos, até crescer, e quando ele tá na adolescência, ele quer ganhar um telefone, que tava bem na época dos lançamentos do iPhone, e ele resolve dar um pra ele, já que ele ficou tão amigo dele. Só que, vamos dizer, que ele ficou com um pouco de medo, e o cara, como ele era um grande, eu não lembro, mas acho que era das finanças, sei lá, era de alguma coisa assim, de vestimentos, como ele tinha tanta experiência, ele pegou o celular, e ele preveu já o que ia acontecer com as redes sociais, como é que as pessoas iam se comportar, e tem, assim, muitas reflexões nesse filme, que eu gostei bastante, assim, bem legal. Só que, depois, o menino continua pedindo favores pro senhor Harrington, e as coisas não saem bem como eram pra ser. Então, é um suspense bem legal, assim, gostei bastante. Então, é um suspense bem legal, assim, gostei bastante. Então, é um suspense bem legal, assim, gostei bastante.